Agora ela vem polêmica, afinal a Cris Viana se estranhou mesmo com a Viviane Araújo fora de império, elas estão brigando? De um lado, Cris Viana, do outro, Viviane Araújo. Estão dizendo por aí que Cris Viana e Viviane Araújo teriam se evitado durante o ensaio da escola de samba Portela. Para quem não se lembra, Vivi estava cotada para viver Juju, popular e império, mas foi substituída por Cris. Será que rolou algum desentendimento? Gente, a gente se encontrou lá, no dia seguinte trabalhamos junto o dia todo, hoje estávamos juntos. É um pouco triste isso, eu tenho um pouco de tristeza com esse tipo de ladainha. Mas quando perguntamos se as duas se dão bem em cena... Gente, não preciso responder essa pergunta. Ela é muito clara no nosso trabalho. E assim, acho que realmente é falta de assunto para quem continua com esse tipo de conversa. Ok, Cris, vamos voltar à novela. Agora eu li que você é do seu personagem, você também aproveita para sambar e para sambar de verdade, aproveitar o ensaio ali que vai sair na escola de samba da novela. É também um ensaio já para você, para a vida real? Acaba sendo, né? A Juju samba, tem toda essa questão do personagem. E para mim também, porque eu acho que entrelaça ali o momento da minha vida, a minha experiência, na verdade, com o Carnaval e a experiência que a Juju tem. Eu procuro dar uma... não tá, não, deixar tão parecido, mas também parei com essa preocupação. Eu acho que é orgânico quando você entende que ali é a personagem e no meu momento é a Cris, porque quando eu entro na avenida e não tem personagem, acho que flui, flui bem. Agora que corpão é esse? Eu vejo lá você fazendo em casa, a sua personagem, a Juju, fazendo em casa algumas coisas para ficar com corpão. Você estava treinando bastante, agora que chega Carnaval, é mais intenso? É, a cobrança é mais intensa, na verdade, né? As pessoas perguntam sempre isso. Mas a gente tem uma carga... assim, eu estou tendo um momento de trabalho bastante intenso com a novela. Inclusive, hoje, a ideia era estar aqui mais cedo. Mas a Juju está me ensinando a malhar dentro de casa, gente. Ah, tá ótimo! Malhar com saco de arroz. Aí você fala, é mentira, não, não é mentira, não. É verdade, é bem doída. É funcional mesmo, vale a pena fazer isso. E aí está sendo ótimo, porque eu já tive, já vivi cenas em que eu passo o dia no Projac e tem uma cena ou outra, eu estou malhando com a Juju. Eu até brinco, eu falo, gente, que bom, eu já malhei. Hoje eu já cumpri a minha função, que eu precisava. Agora no Carnaval da Vida Real, Imperatriz Leopoldinense, eu quero saber, falaram que a sua fantasia vai custar 70 mil reais, é verdade? Não sei, não sou eu que pago a minha fantasia, a escola me presenteia todo ano. Eu nunca soube de valores, essas notas sempre saem e a gente dá um pouco de... fica surpresa, né? Porque não chega até a gente esses valores, sinceramente não tenho ideia. A novela Império já está na reta final. Quem será que vai ser alvo de Maurílio, o vilão da trama? Eu particularmente adoro a surpresa, sempre gostei de tudo. Então a gente se surpreende a todo momento, porque eu jogo flores o tempo todo pro autor, pro Agnaldo Silva. Sou mesmo apaixonada por ele, tenho muito carinho, muito respeito, estou muito feliz com esse momento. E ele surpreende muito a gente, a gente lê tudo, você fala, meu Deus do céu, como é que chegou aqui? E é muito legal. Agora que todo mundo quer saber é quem o Maurílio vai matar, quem vai morrer na novela. Pois é, tem que assistir pra saber. Será que Juju vai? Se tiver que morrer, a gente morre. Está na trama, vamos lá. Tchau, 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 tchau.